Olá, meninos e meninas! Sejam muito bem-vindos à Maratona de Natal do Ateliê da Dê. Olha o que vamos aprender na aula de hoje, todo o passo a passo desse bode, como que faz essas aplicações e a costura completa desse bode bonitinho de Papai Noel. Vamos lá, já se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like, compartilhe com aquele amigo. Então, pra gente fazer esse bodezinho, você vai pegar o seu molde que você já tem pronto ou ir lá no nosso vídeo de modelagem de bode pra tá cortando o bode, tá? Tenho aqui já o meu molde do cinto, da barba e da fivelinha. Vou replicar esse tamanho que eu tô fazendo aqui, é um tamanho M. Eu vou pegar o nosso papel termocolante e a gente vai replicar esse nosso molde da barba do Papai Noel, da fivela e do cinto aqui no nosso papel. Então, eu vou riscar ele com caneta e já trago. Olha, eu já risquei eles todos e agora nós vamos recortar pra passar no tecido, tá? O papel termocolante, você tem que passar ele pra ele colar. Lembrando que eu risquei na parte que ele tá liso, ó, essa parte aqui é liso e essa parte onde tem a colinha e quando a gente passar com o ferro, ele vai anexar. A fivela, eu vou tá usando esse tecido dourado que eu não posso passar. Então, vou explicar pra vocês aqui como que faz. Um exemplo aqui, vou mostrar pra vocês. O meu tecido, o lado da frente dele é esse aqui, então vou deixar pra baixo. Vou pegar a minha fivela, vou passar com o ferro aqui e ela já vai colar. Ah, passo só uma vez, não a maioria delas, você tem que passar bastante vez pra colar bastante a cola que tem ali, tá? Ó, com o ferro bem quente, você dá uma olhadinha, ó. Passo, vou recortar agora em volta, sem tirar o adesivo, que a gente vai tirar a hora que a gente for colar lá, todo o passo a passo, tá? Então, ó, venho aqui e recorta onde eu risquei bem certinho, tá? Faço isso em todos. Na fivela, que é esse tecido aqui, vou diminuir um pouquinho a temperatura do meu ferro. Vou virar aqui, que é o meu tecido de frente. É aquele ali, esse tecido aqui eu tenho há tanto tempo e eu uso sempre. Vou colocar um outro tecido aqui por cima, ó, tá? Pode até dobrar duas vezes pra ele não queimar tua peça de baixo. E você faz o mesmo sistema. Ó, já colou. Vou também recortar. É o caseado que vai segurar depois isso aqui na peça, tá, pessoal? Vou fazer no branco também, que é a barba. Uso sempre tricoline. A maioria dos meus tecidos aqui todos são tricolines. Que eu tô usando aqui pra fazer os detalhes. Eu vendi muito desse... desse bórezinho, tá? Se você faz aí pro Natal, ainda dá tempo aí de você fazer pra ganhar um dinheirinho. Sempre vende bastante desses bórezinhos de Natal. Vou recortar e vamos ali na mesa. Já está recortado. Agora a gente vai tirar como se tira um adesivo, ó. Tá? Vou tirar aqui como se tira um adesivo, ó. E vamos colar aqui na nossa peça. Ah, viu que ficou tortinho? Que ficou meio estranho? Tira e cola de novo, tá? Ó. E assim a gente vai fazendo os outros. Porém, aqui o cinto, a gente vai colocar um pelinho embaixo, tá? Então, ele tem um pelinho que a gente vai anexar embaixo. Ah, como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai colar o cinto e colar aqui em cima a barba. Vamos casear os dois e depois a gente vai anexar o pelinho por cima. Pra daí, então, colocar a nossa fivela. A altura, pra mim saber, eu deixo três dedos. E eu vou deixar um espacinho que eu quero botar um botãozinho aqui ainda, tá? Agora, nós vamos fazer o ponto de caseado. Se você tem máquina que faz ponto de caseado, só colocar no ponto do caseado. Se você não tem, a gente vai fazer no zigue-zague. Então, coloca, ó, no menor zigue-zague que a sua máquina tem. Dá um retrocessozinho ali no começo, ó. E é só ir fazendo em volta dele tudo. Olha que bonitinho que fica o pontinho do zigue-zague bem pequenininho, ó. Olha que fofo que já ficou. Agora, eu vou fazer aqui embaixo e aqui em cima na parte preta, com fio preto. Tirei uma tira do meu pelo que vai aqui, ó. E eu vou só limpar na máquina overlock. Olha, já passei na máquina de faca. Agora, eu anexo e bem em cima, ó, tá? Isso aqui é tinta, tá, pessoal? Que não saiu do meu dedo. Tava fazendo outro trabalho. Ó, vou colocar aqui por cima, vou casear e depois a gente vem com a fivela e daí finaliza. Feito isso, agora eu venho com a minha fivela e centralizo em cima do cinto, tá, pessoal? Não vai centralizar em cima do, pelo branco. É em cima do cinto, no meio aqui. Já adesivei ela aqui. Agora, eu vou passar todo o pontinho de zigue-zague em volta da mesma forma. E aí, a gente vai pra finalização do bode. Eu não ia mostrar, ia mostrar somente a montagem, porque o bode a gente tem vários aqui no canal. Mas eu vou mostrar sim. Vou mostrar toda a montagem também pra vocês. Olha, já tá todo feitinho. Agora, a gente vai pra montagem. Pra montagem agora, então. Vamos fazer tudo na overlock. Aqui na... A manguinha, como ela tá bem comprida, eu vou usar a própria manga pra fazer o acabamento. Então, vou fazer um... Vou dobrar. Pra você entender aqui, ó. Vou dobrar ela. E vou dobrar novamente de volta. Então, ela fica assim, ó. Dobrei pra cá. E agora, eu vou fazer assim. Aí, eu vou costurar. E ela fica como se eu tivesse colocado um acabamento. Isso aqui é pra... E curta A, porque ela tá bem comprida e... E já faz o acabamento. Ó. Que ele é bebezinho, né? Então, não precisa de uma manga tão grande. A mesma coisa no outro. Vou fazer a mesma coisa no outro. Aí, eu não preciso fazer barra. Certo? Certo, ó. Esse nascido, então, tá bom. Agora, nós vamos trabalhar na parte de front... De frente do... Do body. Vou pegar um pouco mais lá em cima, senão, vocês não vão pegar a minha... É isso. Minha máquina. Frente direito com direito do tecido. Vou fechar só um ombro. Esse ombro aqui, agora, eu vou colocar... Até peguei um retalho aqui. Vou pegar daqui, porque eu tô com medo que ele ali não dá certo. No tamanho do ombro, e vou colocar no ombro, ó. Aí, eu já faço o acabamento. Por que isso? Porque eu vou... Eu vou... Pôr botõezinhos aqui em cima do ombro. Ó. Aí, faço o outro lado de lá também. Mesma coisa. Os dois ombros. Certo? Ele vai fazer isso aqui, ó. Aí, sobrepor, ó. Agora, eu vou fazer o acabamento de pescoço. O próprio tecido. Vou fazer... Fiz uma faixinha. E vou colocá-los. Faço a volta de todo o pescoço. Não faço ele muito largo, mas agora eu dou uma puxadinha nesse punho aqui, que é pra ele dar, fazer o serviço de ribana, de acabamento. Vou de um ombro ao outro. Aqui, agora, eu vou cortar, ó. Ficou bem legal. Eu deixei um pouquinho maior, porque depois eu vou virar ele aqui, ó. Certo? Tá. E aí, eu vou tentar virar já, ó. Assim, ó. Você coloca ele pra cá. Costura o contrário. Deixa eu tirar uma ponta aqui. E aqui. Vou abraçar ele. E vou fazer o contrário. Daí, ele já termina também. Como ficou fácil, ó. Né? Virou. Olha aqui, ó. Aí, ela depois vem com o botãozinho. Certo? Ó. Já vem o botãozinho. Fazer a mesma coisa nesse lado. Feito também, ó. Viu? E posso tirar um pouquinho desse excesso. E você volta aqui, ó. Busca, ó. Aí, ela vai botar o botão bem aqui. Acho que é bem tranquilo dele. Ó. Agora, eu vou colocá-lo ombro com ombro. O mais bonito desse lado. Vou fixar com o alfinete. Pra eu poder... Aqui. Pra eu poder agora fazer o meu trabalho de manga. Agora, como ele ficou o negócio. Agora, vamos colocar a manga. Daí, pra facilitar, você pode prender aqui, ó. Primeiro. Pra facilitar agora a passagem. Já não tá igual. Daí, já vai ficar tudo igualzinho, ó. 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 Aí, já fica firme. Agora, é só colocar a manguinha. Manguinha já tava com a barra feita que a gente já fez, né? Vou marcar o centro dela. Aqui. Ó. E aí, vou colocá-la exatamente. Direito com direito, no centro do centro. Vou levar até o início ali, ó. Daí, eu já sei. Eu falei que tava grande, né? Ó. Sabia? Ó. Agora, é só ir costurando aqui. Só marquei o livro e eu sabia exatamente se tava certo, tá? Agora, outra. Ó. Vamos colocar a outra. Manguinhas colocadas. Agora, nós vamos fechar as laterais. Vamos unir aqui, debaixo do braço. E vamos fechar a lateral inteira. Né? A lateral inteira do nosso bebezinho aqui. Aqui. Nesse lado de cá, antes de terminar o final, eu paro. Eu deixo uma abertura. Porque eu vou colocar o acabamento de fundo. E aí, eu já uso aquela abertura pra esse fim. Né? Agora, nós vamos colocar o acabamento de uma faixa no fundo. Vamos ver qual que vai dar aqui. Essa que eu acho que vai. A mesma coisa que eu fiz no pescoço, eu vou fazer no fundo. Eu posso preparar ela primeiro, se eu achar mais confortável. Ó. Você prepara a faixinha primeiro. Do próprio tecido cortado, atravessado. Agora, aqui onde eu deixei aquela aberturinha, aqui, ó. Eu vou colocando... Aqui que eu falei, tem que fazer uma abertura assim. Deixa eu só consertar aqui. Aqui, você vai colocar aqui onde você começou, aqui, ó. Mesma coisa que você fez no pescoço. Coloca, vai dando uma puxada pra ele ir assentando, né? Tá mais perto agora, pra você ver melhor. Ó. Aí, você vai puxando da roca em todo o fundo do bode. Agora, a gente vê no pescoço. Mesma coisa. Olha como tá ficando. Pode ser feito com ribana também, essa parte aqui. Ou, se você tem máquina com o aparelho de debrum, também pode ser colocado um debrumzinho. Fica muito bonito, que nos bode tem. Ó. Agora, você vai tirar o excesso. Você vai tirar o excesso. E vai só fechar aqui, onde não foi fechado ainda. Vai encontrar com a parte que tá dentro. Olha aqui, ó. Certo? E estamos com ele montado. Agora, eu vou limpar todos esses fios que ele tem, né? Eu vou dar pontinhos aqui, eu gosto de dar pontinho aqui, eu gosto de dar pontinho nas pontas. E ele tá pronto, é só colocar o botão. Agora, nós vamos colocar o botão. Eu já coloquei a minha matriz do botão. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, essa matriz. Que é do botãozinho... Como... Vocês falam tic-tac, né, mãe? Esse botão aqui, né? Ó. Não sei o nome desse botão. Minha matriz aqui. Vou colocar aqui. Sempre que você colocar a matriz de cima e a matriz de baixo, você abaixa. E vê se ele tá encostando. Se ele não estiver encostando, a gente tem que vir nessa parte aqui de cima, ó. Nessa parte cinza. Deixa eu mostrar aqui, ó. Nessa parte aqui. Você rosqueia até ele ficar na posição corretamente, onde ele vai apertar o seu botão, tá? Vou usar aqui, então, esse botão aqui. Vou colocar primeiro essa parte de cima, com ele virado pra cima. Encaixo. E essa outra partezinha aqui, ó. Vamos colocar aqui na parte de baixo. Vou escolher o lado que eu quero que apareça o meu detalhezinho. É só você centralizar onde você quer e abaixar. Aperta um pouquinho, tá? Não precisa de muita força. Esse balancinho da Cardenas, ele tem aqui embaixo o adaptador de mesa. Então, você pode colocar em qualquer lugar que ele fixa. Ó. Já ficou o meu botãozinho. Agora, pra gente fazer o outro lado. Muita gente tem dificuldade nessa parte que casa, tá? Ó, pra você casar aqui. Então, eu vou ter que colocar aqui, essa partezinha aqui, ela vai ter que ficar assim pra cima. Opa! Assim pra cima, tá? Então, eu vou colocar, anexar ela assim no meu balancinho. E coloco a partezinha do ganchinho embaixo. Como eu quero que o metalzinho fique pra cima, pra que eu consiga fechar o meu botão. E eu vou ter que colocar a minha peça assim. Porque se eu colocar ao contrário, ela vai ficar ao contrário. Gente, não tenha medo de tentar, de testar. Porque eu demorei muito, assim. Eu perdi muita peça de fazer do lado errado. Às vezes, ou na correria, entendeu? Então, não tenha medo de tentar. Ó. Feito isso, já tá colocado o nosso botãozinho. Olha só que graça. Tá? Então, agora eu vou fazer isso aqui na parte de baixo também. Vou marcar onde eu quero meus botõezinhos e vou colocar. Vou mostrar aqui pra vocês fechadinho, ó. Ó. Ó que fofura, gente. Fica uma graça. Eu super recomendo vocês estarem colocando esse botãozinho. Ou temos também esse outro botão aqui, ó. Né? Que é um dos também mais usados. Eu usei muito esses daqui, ó. De plastiquinho. Deve ser compra da mesma cor, né? Ele vem tudo no mesmo pacotinho. Só pra vocês verem. Aí é outra matriz que usa. E outra hora também posso estar mostrando pra vocês daqui. Pessoal, coloquei já o botão. Como que eu sei onde eu coloco o outro? Você vai esticar. Virar aqui, ó. Você faz isso na mesa, né? Só pra mostrar pra vocês. E aí, geralmente eu aperto aqui, ó. Que ele já vai ficar um vinco. Aí eu sei certinho onde colocar. Mas案. Certo. Sim. Que ele já vai ficar? o nome. Certo.